Vitória conquistada e vai ter o desafio então de encarar o Grêmio No gramado, o Flamengo também já vindo pro campo E na história do futebol Também entrou para o banco de reserva Aracanã, havia até a possibilidade Alves Júnior do Paraná, Vitor Hugo Autoriza o árbitro A bola rola e você curte o melhor De volta, buscou ali o Bruno Henrique Vai se mandar o Felipe Luiz Aí o Bruno Henrique, disparou o cruzamento A bola de... se desloca Bruno Henrique Deixou pra trás o Saravia Busca a linha de fundo, vai Bruno Henrique O árbitro autorizou, Everton Ribeiro Pra cobrança na falta, subiu Já deu Ajeitou, recebeu a frente, Daniel Saiu, Gabigol Bet vai receber Primeiro, Isla Arrascaeta, ele, Gabigol O Diego devolve, ele já tá na frente 13 e 30, partiu pra cobrança Jogou embaixo, jogou na primeira traga Saiu o cruzamento Dividido, o Flamengo ganhou Arrascaeta pra Gabigol Com o Estalo Puxando pro fundo Pé direito pro cruzamento Daniel Não alcance Lance individual Vai arriscar de longe 2021 A educação é nossa esperança E você pode ser um arco A novidade é que agora você pode doar através do Pix Achei gol Na tabela Isla Devolução na entrada da área De primeira Arrascaeta pra Gabigol Tumengo Bruno Henrique Ajeita Gabigol Alberto na cara do gol Sobre o Inter encontrar o contra-ataque De ter a chance de pelo menos um contra-ataque Na medida Ele tava passando A ação do gol Vai outra vez ao ataque Pitou cruzamento O rasteiro no segundo E o passe do Saravia E o Roberto na pequena área Perdeu Em dois, três minutos Duas chegadas Mais atrás Do Tyson Dominou Bateu Chegadores na marca do pênalti Edenilson Ergueu Volta pro Isla Bateu forte Bola longa Gabigol com a sobra Puxou pra linha de fundo Não saiu Rolou Léo Penato assumiu Gabigol Pode abrir Gabigol Gabigol Lençol Bruno Henrique Receba o atendimento Não foi o caso agora Tyson levanta Bola Por elevação No Isla De primeira Pra Arrascaeta Gabigol na sobra Trombou Dividido Cobrança Descanteio Subiram dois Flávio Flamengo Vai arrancando com o Bruno Henrique Virada de jogo do Saravia Deu no pé do Patrick Encaixou pro Yuri Alberto Novo Novo O artilheiro Pro Inter Agora a virada do Saravia Passa e sai na medida Pro Patrick Que também mostrou Muito Uma cavada Arrascaeta De calcanhar Invadindo a área Arrasca de qualquer maneira Bruno Medes Diego decidiu O cruzamento O Bruno Henrique Daniel Vocanã Dá uma olhada Na pequena área Bruno Henrique Os mandantes mal Diego arriscou Daniel Arão Olhou Gabigol Devolveu pro Arão De primeira Aqui pra Arrascaeta Tem novo cruzamento Bruno Henrique Fecha todinho De primeiro Isla Saiu o cruzamento Cuesta Tirou A mente Trouxe O árbitro Autoriza Volta A rolar a bola No Maracanã Com Bruno Henrique De primeira Pra Gabigol Arrubou pra Arrascaeta Pintou o levantamento Tô o cruzamento De primeira Vai parar Na sul do Paulo Vitor Foi driblado Isla invadiu A área Rolou Tem desvio A bola bate na Escanteio batido Leva melhor Sobre Felipe Luiz Partiu pra fazer O primeiro dele Bateu Tyson Tyson Pro Inter Tanto quis Esse gol Desde que retornou Ao clube Cabeça do Patrick O capitão Bate Arrascaeta Levantou Pra dentro Dário Toca de cabeça Daniel foi buscar Sobe aqui O Léo Pereira Cabeceia Daniel Antes dela Ultrapassar a linha Expulso Não Ah sim Expulsou Expulsou Tirou o Gabigol Do jogo Mostra lá na área E do lançamento Saiu pro Lindoso Na cara do gol Vem o Inter Com o Yuri Alberto O espaço foi dado A posição ilegal Ele bateu Gol Não vale Gol De novo Pela terceira vez Do Maracanã Alberto Pro Inter Atenção legal Vacilo da atenção É legal Vai acontecer Olha o levantamento Subiram vários jogadores Dourado toca de cabeça Arão E Yuri Alberto Puxou o ataque Lançou na área Guerreiro Domina Bate Yuri Alberto Viu a liberdade Que a defesa do Flamengo Concedeu ao Guerreiro 5 a 0 Que levou do Independiente Del Valle Bruno Henrique Caminho difícil Agora sim Michael Costurou Mais um Pode fazer um golaço Isso Entrando 47 Caio Vidal Pra saída do Rodrigo Durado Na verdade o Yuri Alberto saiu Pedro ganhou a frente Tchau 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 Tchau